Olá, estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal nesta que é a última edição do Repórter NBR desta segunda-feira. O ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, determinou hoje que a Defesa Civil faça uma vistoria em barragens na região de Mariana, em Minas Gerais. Vamos saber os detalhes dessa informação com o repórter Ney Pereira. Boa noite, Ney. Boa noite, Zé Luiz. No próximo dia 5 de novembro, completa um ano do desastre em Mariana, em que 19 pessoas morreram. E nesta segunda-feira, o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, se reuniu com o diretor de projetos da Samarco e com o presidente da fundação, que foi criada para gerenciar os projetos de recuperação das áreas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais. O ministro determinou que uma equipe da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a SEDEC, faça uma vistoria nos locais atingidos já na próxima semana. O objetivo é avaliar os sistemas de alerta de remoção de pessoas que estão sendo criados pela Samarco. A previsão é de que o ministro Hélder Barbalho acompanhe pessoalmente esses trabalhos em uma visita que está sendo programada para o final de novembro. Zé Luiz? Obrigado pelas informações, Ney Pereira. Boa noite para você. E a agricultura e a agropecuária são atividades que geram emissões de gases do efeito estufa. Por isso, o Brasil investe em ações para diminuir essas emissões e proteger o meio ambiente, sem perder a produtividade. Melhorar a produtividade de forma sustentável e com custo baixo. Isso já é realidade para muitos produtores rurais do Brasil graças ao Plano ABC de Agropecuária de Baixo Carbono, criado em 2009 pelo Ministério da Pecuária, Agricultura e Abastecimento. O plano prevê ações como recuperação de pastagens degradadas, a integração lavoura-pecuária e floresta e o tratamento de dejetos animais. O Plano ABC pensou realmente em uma estratégia de promover a capacitação, levar o conhecimento do produtor, que é a estrela máxima desse plano, é o produtor rural, porque é ele que vai implementar essas tecnologias no campo. Então, ele se preocupou realmente em levar conhecimento para esse produtor, ou seja, estratégia junto com os governos estaduais, para que ele seja capacitado, para que ele tome conhecimento dos benefícios dessas tecnologias. E, além disso, o Plano ABC também estabeleceu uma linha de crédito com juros, logicamente, não juros de mercado, mas juros subsidiados. O governo já investiu mais de 13 bilhões de reais no plano, oferecendo assistência técnica e linhas de crédito aos produtores. O evento desta segunda-feira pretende discutir novas ações para uma agropecuária sustentável. A parceria do Ministério da Pecuária, Agricultura e Abastecimento com a Coalizão Brasil tem sido um dos principais pontos para o sucesso do plano. A coalizão é formada por 150 organizações, entre ONGs e empresas, que contribuem para implementar as tecnologias sustentáveis em todo o país. Após essa discussão, um documento será entregue ao governo federal com novas propostas de melhorias para o plano. O Brasil assumiu uma meta em Paris de que ele vai restaurar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas e que ele vai ter 5 milhões de hectares de integração lavoura, pecuária e floresta. Esse evento está discutindo quais são os gargalos e os entraves para a implementação dessa meta. E se identificou que são dois. Tanto a assistência técnica para o pequeno produtor, para que ele consiga efetivamente adotar práticas de baixo carbono no campo, quanto ele difundir as tecnologias no campo e para que esses pequenos produtores tenham acesso a essas tecnologias. E ainda no tema agricultura, mais de 33 bilhões de reais já foram contratados pelos produtores rurais para financiar a safra. Isso representa 18% dos 184 bilhões de reais programados. Os valores para comercialização e investimentos foram os que mais cresceram se comparados ao ano passado. Os programas para modernizar a frota de tratores e os de apoio às cooperativas e aos médios produtores foram os mais procurados. Para alertar as pessoas sobre os riscos do câncer de mama e sobre a prevenção da doença, a campanha Outubro Rosa é realizada todos os anos. Além de iluminar vários monumentos com a cor rosa, a campanha tem material informativo e promove debates e outras ações. E o Ministério do Trabalho aproveita o Outubro Rosa para esclarecer os direitos para as trabalhadoras que descobrem a doença. A campanha Outubro Rosa começou na década de 90 para prevenir e controlar o câncer de mama. Esse é o tipo de câncer que mais mata mulheres e afeta por ano mais de 57 mil brasileiras. Com este mês dedicado aos cuidados e prevenção ao câncer de mama, o Ministério do Trabalho esclarece quais são os direitos às trabalhadoras diagnosticadas com a doença. Estão garantidos o saque do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e o benefício do PIS-PASEP. É um direito importante porque realmente permite ao trabalhador, inclusive aos seus dependentes, isso também é extensivo aos dependentes, também é importante, porque permite ao trabalhador suportar despesas que a gente sabe que ele tem nesse momento de dificuldade. E eu acho que o FGTS é uma forma de ajudar nesse momento. A aposentada Lúcia descobriu a doença há 13 anos. Com os tratamentos intensos e as cirurgias, ela teve de se afastar do trabalho e buscou alguns direitos trabalhistas garantidos em lei. Eu consegui o benefício do auxílio-doença com muita facilidade, foi imediato. E assim, eles eram renovados, eram renovados a partir das perícias médicas que a gente faz, e ele renova ou não, vê a sua capacidade ou não, laboral. E daí eu voltei, eu fiquei de auxílio-doença, saquei o PIS, eram só uns resíduos porque eu já tinha sacado quando casei, e saquei o FGTS total do meu falecido marido e o meu, o que a gente tinha de FGTS foi todo sacado. Então, não tivemos dificuldade nenhuma. Esses direitos não são só para quem tem câncer de mama. Homens e mulheres cadastrados no FGTS e que tenham sido diagnosticados com qualquer tipo de câncer têm os benefícios garantidos. Neste ano, até o mês de agosto, 80 mil pessoas que sofrem com a doença sacaram o FGTS. Cerca de 480 milhões de reais. É importantíssimo, esse auxílio é importantíssimo, porque, por exemplo, você tem dentro de uma família, pode ser que você tenha ajuda do seu parceiro, do seu companheiro, pode ser que você seja sozinha. Como eu vi, conheci milhares, milhares não, mas dezenas, centenas até de mulheres que não tinham ninguém para ajudar nem com um litro de leite. Ajuda totalmente, porque tem medicação que, mesmo você fazendo pelo plano de saúde, você tem medicações que você gasta muito, você tem todos os gastos dentro da sua casa que você precisa continuar com o seu salário. E isso ajuda muito. O repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou amanhã, às 9 horas da manhã, na primeira edição do dia. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Caribe Legenda por Sônia Ruberti